e ação olhada na paisagem o que já mudou vegetação sem contar que o clima aqui em cima totalmente diferente detalhe 9 minutos 9 minutos só se passaram e a vegetação mudou completamente o clima aqui em cima muito mais frio então para vocês verem como que você pega aí vai para outro lugar para fazer uma viagem descobre coisa demais muita coisa eu pelo menos gosto muito disso aqui né então compartilhando o gosto meu né entrando engouveia pessoal agora falta aproximadamente 40 km para diamantina vou ter que abastecer antes do previsto porque eu vim acelerando bem forte então um consumo da moto muito despencou autonomia aqui só para 50 km ou arriscar o consumo 18.6 cara nunca fiz uma viagem para chegar nesse consumo aqui com a z né percebi também que os baús laterais para andar um pouco mais mais forte é influencia na no desempenho da moto e como a moto aqui até pegou reserva então não tem jeito tem que abastecer apesar que dá para chegar em diamantina mas melhor prevenir e aí eu não paro em diamantina certo para aqui tomar uma água né que eu não bebi água hoje ainda só saindo de casa e é isso aí e é isso aí vamos seguir viagem só abastecer e já era bom pessoal parei aqui em goveia posto cobu e tomei um gatorade para dar uma e fazer uma reposição aí né que não tinha bebido água hoje na estrada só em casa moto abastecida agora e simbora e simbora e que ainda falta chão meu filho faltam os trezentos e trinta será 340 agora esqueci mas deve faltar uns 340 quilômetros ainda são meio-dia e dezenove e eu vamo que tem chão e vamos ter que fazer mais um abastecimento é como eu digo se eu tivesse um abastecido de boa beleza a gente chegava até o badaró praticamente é com esse tanque porém olha só tava aí uma média de com esse tanque que abaixo de 200 a maneira que eu tava andando vamos ver daqui para frente você não vai ter esse ano de para aqui ó e a simbora já passamos dois aqui bom pessoal saindo aqui de diamantina tô bem na saída da cidade já e logo ali na rotatória já é o parque do biribiri ou biribiri não sei a pronúncia correta um monte de gente fala de um monte de jeito corta esses caras porque meu deus do céu tá errado mas tá certo certo agora é continuar pessoal agora ainda falta um já rodei aqui 287 falta muito não falta só metade agora falta aproximadamente 280 quilômetros de novo né tá na metade do caminho só que a medida que eu vou andando agora o fluxo de veículo vai diminuindo entendeu então é para ficar mais fácil para andar né até chegar em turmalina onde se espera que vai ser mais demorado porque lá vocês vão ver como que a pista é né mas tem muito mais curva a estrada não é tão boa assim então vai lá dar uma travadinha mas daqui para frente já dá uma boa melhorada fluxo de veículo basicamente zera né o céu normal e bora continuar tô zerado cara não tô cansado eu acho que eu percebi que atividade física tem ajudado demais em questão de dores cara tava com epicondilite não tô sentindo nada até agora joelho tudo ok joelho doía demais mesmo na tenerec tem uma posição legal eu sentia dor não tô sentindo dor dessa vez aqui mesmo na Z eu fico mais encolhido eu tenho treinado corretamente no último mês então tudo isso aí tá fazendo diferença né muito muito bom